E aí nós temos uma opção no Você Aprende Agora chamada Forever VIP, que é o cara que se torna VIP para o resto da vida no Você Aprende Agora. É o cara que tem três características, autodesempenho, dedicação e visão de longo prazo. Para esses caras a gente oferece uma opção para que ele seja VIP para o resto da vida. E aí esses caras a gente recebe pessoalmente em Campo Grande. Então nós já recebemos a dona Shirley, que é de Jaguariúna, ano passado veio. A Ju, que é do Rio, ano passado veio com o Lucas, o filho. Estou curioso e preciso te perguntar. Já que nós temos aqui em Campo Grande uma base onde a gente recebe pessoas do mundo todo, eu quero saber, Campo Grande, as pessoas de Campo Grande, qual o volume de pessoas de Campo Grande que participam desse projeto? Baixíssimo, cara. Eu imaginei. Baixíssimo. Baixíssimo. Acontece bastante quando eu vou a alguns eventos, aqui no Brasil, fora do Brasil, cruzar com as pessoas e falar, cara, você é o Felipe Dibbi, putz, eu assisto suas aulas. Uma vez aconteceu com um palestrante, ele estava falando numa reunião no YouTube, contando. E eu fui fazer uma pergunta e falei, cara, peraí, velho, se é o Felipe Dibbi, putz, minha mulher estuda todo dia com você. Fale, peraí, não vou nem responder a sua pergunta, minha mulher estuda com você. Então é legal. E aqui em Campo Grande a gente não, não sei, eu acho que não tem tanto, a gente não é tão conhecido. Lucas, suas curiosidades, acho que é um tema importante, é um tema que te move também. Ao mesmo tempo que nós temos todas as facilidades do ensino online, nós também temos algumas dificuldades. Talvez essa que você acabou de citar, as pessoas pensam que por ser de Campo Grande e sendo de Campo Grande, acham que é mais fácil ir até uma escola física e tal. Qual, que barreiras você ainda encontra nesse ensino online? A maior dificuldade do online chama-se engagement, engajamento. A disciplina para você sentar e estudar. E aí E aí